Vamos ver o que é possível observar a olho nu no céu esta semana. Ao entardecer, podemos ver o planeta Marte na constelação de Capricórnio a oeste. Marte fica visível até as 21 horas. Júpiter começa a noite a leste na constelação de Touro e pode ser visto até as 2h30. Na noite de 21 para 22, a Lua irá ocultar Júpiter mais uma vez. Será a única ocultação visível este ano no Brasil. O fenômeno poderá ser visto da maior parte do país por volta da meia-noite. De madrugada, podemos ver Saturno a partir da 1h30, a leste na constelação de Libra. Às 6 horas, aparece Vênus na constelação de Sagitário. Hoje vamos explicar como os astrônomos dão nomes às crateras, montanhas e outros relevos planetários e lunares. A história começa com o astrônomo italiano Giovanni Riccioli, que em 1651 publicou um mapa detalhado da face visível da Lua. Os nomes que ele deu a várias crateras eram homenagens a filósofos e cientistas. Ele também chamou de mares as regiões escuras da Lua, mas hoje sabemos que são planícies áridas de basalto. Riccioli era jesuíta e não simpatizava com o modelo heliocêntrico de Copérnico. Por isso, batizou as crateras no tumultuoso Oceano das Tempestades com os nomes dos defensores desse sistema, Galileu, Kepler e o próprio Copérnico. Os astrônomos continuaram a propor nomes para o que observavam na superfície lunar. Uma das primeiras tarefas da União Astronômica Internacional, ao ser fundada em 1919, foi organizar os nomes das milhares de crateras, montanhas e vales lunares. Atualmente, as crateras podem receber nomes não só de cientistas e filósofos, mas também de pessoas importantes para a humanidade. Santos Dumont é um dos brasileiros que dá nome a crateras no nosso satélite natural. Com o início da exploração espacial, surgiu a necessidade de nomear também as crateras e montanhas existentes em outros planetas e suas luas. Foram estabelecidas regras bem claras para evitar nomes duplos. As crateras de Mercúrio levam nomes de músicos, pintores, escritores e outros artistas. Já os relevos do planeta Vênus têm todos nomes femininos. A única exceção é o Monte Maxwell, em homenagem ao grande físico britânico do século XIX. Marte tem tantas crateras já mapeadas que exigiu um sistema especial. As crateras com mais de 60 quilômetros de diâmetro levam nomes de cientistas, exploradores e escritores de ficção científica. Já as crateras menores são batizadas com nomes de pequenas cidades terrestres. À medida que a humanidade explora sua vizinhança cósmica, vai precisar de mais nomes para batizar as descobertas. Quem sabe algum dia você também não fique imortalizado numa cratera ou montanha de mundo distante. Até o próximo programa e céus limpos a todos!